Dá pra você ir lá e filmar a saída, ou de longe de cá. Você vê que é mais difícil que apertar, porque tá longe, eles vão vir correndo pra cá. Você pode ir lá dentro. Calma aí. O que ela chegar mais perto mesmo? Será lá? O que ela chegar mais perto mesmo?